Tchau, Léo! Tchau! Gostei muito dele, mas... Nós vamos usar mais! Depois eu vou contar tudo! Vou contar tudo, 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 tudo! Um processo que vem rápido! Aqui tem que ser coisa rápida! Mas depois eu vou contar tudo pra vocês! O que aconteceu, o que tá acontecendo, que não é mais aqui, e o que que acontece! Fala, galera! Seja bem-vindo! A dancinha tá ficando cada vez mais curta, né? Tá diminuindo, né? Daqui a pouco ela vai embora! Mas é claro, a gente tem que estar sempre inovando nesse canal, tem que estar sempre mudando, aí o que enjoa, o começo do vídeo é sempre igual! Então a gente tá diminuindo a dancinha, daqui a pouco nós vamos tirar, nós vamos fazer outra coisa, eu vou começar a plantar a bananeira! Já o carro tá aumentando, né? Agora o carro... A dancinha diminui e o carro aumenta! É, galera! No Busca a gente passou pra esse... Fiat 500! Que eu tava, meu, procurando ele há muito tempo! Queria muito, porque achei que ia ser puta que eu tava dando pra vocês aqui no canal! A pessoa, rodão, Zofield... É top, é top! É um carro muito top! Só que assim, porém, esse aqui ele é manual! Além dele ser manual, ele não tem bluetooth, ele tá com alguns probleminhas que a gente ia ter que deixar ele pra arrumar ainda, eu ia ficar mais uns dias sem carro... E a gente tá querendo viajar! Por eu ser iniciante no sistema aí da veiculagem... Nossa, falei tudo agora, né? É, recém-habilitada, eu quero começar a pegar a estrada com o Jonas! E a gente tá querendo ir pro Paraná, só que cara, como é que eu vou pegar a estrada de começo com um carrinho desse aqui pro Paraná, Subserra? Ele vai! Galera, ele vai, não é um carrinho, ele vai! Só que pra quem tá começando, precisa de um carro que a gente se sinta mais seguro! Né? Porque já pensou aquelas carretonas passando a tudo do lado, assim? Só o caminhonete do Joana tá passando do lado! Não, só o caminhonete passando do lado daquele anda a duzentos quilômetros, só vai fazer assim ó, eu já vou ficar insegura com a parica pra tocar! Sim, e sem contar que não cabe nada dele! E sem contar que só vai eu e Matheus e uma mochila de cada um, né? É, uma mochila só! Uma mochila! Mala! Esquece! Esquece! Então conversamos, conversamos, conversamos e resolvemos mudar de carro! E eu fiquei mais feliz que eu já tava, porque o carro é nave! Galera, o canal agora tá de nave! Nós vamos andar de nave! Tem que entender o que agora é nave? É, o amor da minha vida tá me apoiando cada vez mais aqui nesse canal! Tô muito feliz, ele tá me surpreendendo demais! Ele tá super me apoiando porque ele sabe que meu canal crescendo, eu crescendo, ele me ajudando, a gente cresce junto! Somos nós dois crescendo junto e vocês super apoiam a gente! Então assim, tô muito, muito, muito grata a Deus! Muito feliz! Deus tá realizando muitos sonhos esse ano na minha vida! Coisa que o ano passado foi perrengue, foi luta! Deus tá dando em dobro esse ano! Eu agradeço vocês, porque se não fosse por vocês eu não ia conseguir pagar esse carro! Então agora acho que eles vão começar a postar dois vídeos por dia! Né? Né? A galera também nem gosta né? É, vocês nem gostam né? Já estamos começando a se organizar pra próxima semana começar a postar dois vídeos por dia! Porque nós vamos precisar né? Vamos precisar! Dá pra botar a gasosa, fazer manutenção, pagar parcela... Pagar o carro aí! Né? Então é isso aí galera! Vai ter muito vídeo com esse carro, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco! Porque a gente tá lá, tá fazendo uns ajustezinhos ali na placa, tava meio solta! O Jonathan tá gravando o vídeo dele que tem que ser o principal né? E aí depois quando eu ficar carro sozinha ali, eu vou tentar fazer uma partezinha com ele! Porque ele tá na correria pra gravar os vídeos dele! Então depois eu vou tentar fazer uma partezinha ali agradecendo junto com ele! Vocês e ele! Todo mundo junto! Então é nóis! Valeu! Daqui a pouco a gente... Ai vocês vão ver a nave! Eu sou louca mesmo né? Louca da nave! Eu nem falo de carro vermelho! Não! Verdade! Eu criticava carro vermelho! Toma! Apagou a língua! Dois vermelhos! Esperar agora! Dois mil anos depois! Bom galera! Agora eu vou mostrar o carro pra vocês! Finalmente! Ai né amor! Finalmente escolhemos o carro certo galera! Finalmente né? Não que o Fiat quentinho lá tava... É um belo de um carro, só que nem aconteceu uma parada assim que a gente caiu na real galera! O carro que a gente tinha pegado é muito pequenininho! E a gente precisava viajar! Exatamente! E aí ficamos por né? Mudar de ideia em cima da hora! Esse aqui é mais conforto! Mais tudo né? Bem mais forte galera! Muito mais top o carro! Muito mais né? Amor! Quero agradecer você no meu vídeo! Por tudo que você tá fazendo por mim! Por me ajudar! Se não fosse você agora eu não conseguiria comprar um carro! Ó! Lembrando galera que esse carro ela vai pagar pra mim! Com certeza! Só que conforme ela puder! Conforme o canal gerar dinheiro! É um negócio né galera! Não estamos tentando nada! Não! É um sonho dela! Nunca teve carro né? Meu primeiro carro! E a questão é galera! Que vai vir um monte de projeto! O que eu pensei e espero que você concorde comigo! Não! Tá tudo concordado já! Já falei pra você! Roda! Suspensão! Som! Som! Sufilme! Ah! Sufilme! Mano! Mudar o... Galera! Deixa nos comentários o que a gente pode fazer nele tá! É carro pra conteúdo né! Claro! Vai usar no dia a dia! Resolver os BO! Mas é pra conteúdo! Pra deixar a nave! Eu espero que vocês gostem muito! É! Mas com certeza né! Com certeza a galera vai optar por esse carro aqui do que o Fiat 500! Também acho! É bonito! É! Nossa mano! E ó! Próximos projetos galera! Farol de milha! Roda! Suspensão! As luzes! Toda branca! LED! Um sonzeiro no carro! Vamos instalar já! Vai ser ó! Nega! Tamo junto tá! Tamo junto né! Obrigado o coração! Fé em Deus! Sempre né! Deus em primeiro lugar sempre! Que vai dar tudo certo! Galera! Corra atrás dos seus sonhos! Trabalhe! Deus abençoa! Um dia você vai conquistar uma nave assim também ó! Fechou? Valeu galera! Tamo juntão! Tchau! 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 Feel the waves cut through me, Hiprotized by the sounds of breathing in Hold tight, Hold tight! Chemicals collide Hold tight, Hold tight, Hold tight Tchau Tchau